Nos dias de hoje, é impossível nós conseguirmos envolver um projeto pedagógico consistente para aquisição de habilidades e competências inerentes na BNCC, sem a utilização da tecnologia. Em Bragança Paulista, nós tivemos a oportunidade de fazer esse investimento de grande porte e a fase de educação como parceira tem sido muito importante para contribuir nesse aprendizado dos alunos. O projeto Conectando Aprendizagem, a princípio nós pensávamos em atingir só o aluno, mas como atingir o aluno se não atingir o professor primeiro? Os agentes, eles são de suma importância, porque eles, na verdade, dão segurança para o professor. Nós, ainda nessa geração um pouquinho mais anterior a essa, nós temos medo da máquina. Então, medo de quebrar a máquina, medo da máquina cair, medo da programação, enfim, agora perdi tudo. E os agentes vêm, até a mim também, vêm proporcionar essa segurança de utilização da própria máquina. E falar, professor, é possível errar, mas é possível consertar, então vamos utilizar os iPads. É de suma importância trazer essa tecnologia aos nossos alunos, aos nossos professores, aos nossos coordenadores e supervisores pedagógicos. Nós, a educação do município de Bragação São Paulo está desenvolvendo um belíssimo trabalho, junto com as nossas crianças, trabalhando com os seus colegas, trabalhando com os seus professores, com os seus pais e, principalmente, com a nossa comunidade. Está de parabéns e procuramos desenvolver ainda mais essa tecnologia que vem desenvolver o ensino fundamental do nosso município de Bragação São Paulo. Na pandemia, ele já acabou mexendo só com... Internet, tudo. E agora, quando teve o retorno, ele desenvolveu muito legal as coisas, teve um ótimo desenvolvimento. Foi muito bom, muito rico para as nossas crianças, para nós mães também. E a escola também, né? A escola, ela abraçou tudo. Tudo! Tudo é especial! E aí E aí Obrigado.